E aí galera, beleza? Eu sou o professor Alan Carter, o professor da boa temática. Claro, a disciplina é matemática, mas boa temática também é excelente, porque essa disciplina é maravilhosa. Mas antes de tudo, vamos a uns lembrentes. Olha só, vamos lembrar uma coisa aqui. É fundamental isso aqui, realizar as atividades propostas no Classroom para marcar a sua presença. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o seu professor e entre em contato com a sua escola e verifique as possibilidades para retirar os materiais disponíveis. Bom, o que vimos na aula passada? Reconhecimento de uma equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Que jeito que ela é? Como que ela faz? Bonitinha aquela coisa toda? Mas isso é muito importante, já que você teve esse entendimento. Agora vamos para a segunda parte aqui. Identificação dos coeficientes. Coeficientes, professor? É, coeficientes numéricos, número. Então, no nosso caso aqui, A, B e C. E o último aqui, equação do segundo grau, completa e incompleta. Bom, mas o que vamos aprender hoje? Veja só. Forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita. Fatos históricos. Hum, interessante isso. Equação do segundo grau com o primeiro e segundo termos. Equação do segundo grau com o primeiro e terceiro termos. E resolução de uma equação do segundo grau pelo método de tentativa e erro. Aham, olha só que interessante. Seta aqui, lá vem história de matemática. Tá ligadinho aí? Vamos ver o que que tem? Uau! Bom, equação do segundo grau. Fatos históricos. Pessoal, eu tenho que contar uma coisinha para vocês, bem legal. Há muito, muito, muito tempo atrás, tinha pessoal, que os antigão, né? Claro, os babilônios, os gregos, os egípcios. E esse pessoal, ele sempre gostava, assim, de fazer as arquiteturas ali, plantações, trabalhava com áreas, etc. Mas tudo que eles faziam, o que que acontecia? Sempre caía em uma determinada equação. Eles tentavam equacionar isso, certo? Aí, com o passar do tempo, eles viram que eles precisavam ter uma dimensão melhor, um entendimento melhor com isso. Mas veja só. Bom, o que que nós temos aqui? Uma situação é muito importante. Aqui os babilônios e os egípcios, tá? Eles até criaram essa tabuleta aqui, certo? Que, na verdade, é como fosse uma raiz quadrada de dois, esquisito, imagina uma tabuada de pedra, que horror, né? Mas é, é o que eles fizeram. Mas os gregos, os gregos, aqueles caras todos ali, eles falaram assim, não, nosso negócio aqui é geometria, nosso negócio é figurinha, etc. E tudo que eles faziam, é claro, sempre caía numa equação. Bom, agora, eu quero que você preste muita atenção. Veja, cálculo de perímetro. Eu tenho aqui um triângulo. E olha só, eu tenho L1, que é o lado 1, X ao quadrado. Eu tenho o lado 2, 18. E tenho o lado 3 também, 18. Mas, professor, 18 o quê? 18 centímetros, 18 metros. Mas aqui a unidade não interessa. É mais para que você possa entender, meu coleguinha. Veja só. Então, o que é perímetro, professor? Me explique, eu não estou entendendo o que é perímetro. Calma, coleguinha, você vai entender. Isso é muito fácil. Olha só, esse P aqui é de P de perímetro, que é simplesmente a soma dos lados de uma figura. Então, como eu tenho um triângulo, obviamente, três lados. Se eu tem três lados, eu vou somar L1, L2 e L3. Ok? Legal? Está entendendo aí? Está legal? Está. Isso aí. Estou gostando de ver, hein? Se esperta. Beleza? Vamos lá. Ok? Agora, veja só, meu amiguinho. Exercício 1. Agora é com você. Qual é a expressão matemática para calcular o perímetro desse triângulo? Hum... a e e e Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? Pensou direitinho? Conseguiu resolver? Ah, vamos ver então? Me acompanhe. Então, perímetro, o que eu tinha falado mesmo? Ah, perímetro é soma dos lados. Então, o que nós temos aqui? L1 mais L2 mais L3. Ok? Então, você deve fazer o que agora? Substitua. Simplesmente assim. É, é isso. Substitua. É muito fácil. Nossa, até eu sem fazer. Veja só. Olha lá, perímetro L1, X ao quadrado. L2, 18. L3, 18. Ah, e agora? Tchá, 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 tchá. Olha lá. Perímetro é igual a X ao quadrado mais 36. Mas, peraí, professor. Por que eu não somo X ao quadrado mais 36? Ah, hum, verdade. Então, eu digo uma coisa para vocês. É porque eles não são termos semelhantes. Mas o que são termos semelhantes? Hum, me acompanhe aqui agora no quadro. Veja, eu posso somar X mais X, que é igual a 2X, porque são termos semelhantes. Então, agora acontece o seguinte. São termos semelhantes porque ele tem a mesma variável, X, e tem o mesmo grau. No caso aqui, 1. Então, nossa, esse 1 do professor é muito feio. Mas tudo bem. Deu para entender aqui que é 1? Tá, ok. X, então, 2X elevado a 1. Agora, veja. Se eu tenho X mais X ao quadrado, eu não consigo somar. Eu só vou, ok? Repetir eles. Por quê? Mas, professor, você disse que tem que ter a mesma variável. De fato, meu bambino, olha só. X mais X, ok, é X. Tá legal. Só que aqui, ó, o expoente é 1 e aqui o expoente é 2. Eu só posso somar quando eles têm a mesma variável e o mesmo grau. Certo. Então, por isso que X ao quadrado mais 36 simplesmente é X ao quadrado mais 36. Eu não consigo somar. Ah, de repente você pensou de colocar 36X ao quadrado? Hum, não. Isso não é legal. Opa, tá até caindo aqui. Calma lá. Não, vou, vou. Voltei. Aqui, por que que isso? Porque aqui é uma multiplicação. Então, não posso. Aqui é uma soma. E como que acontece essa situação? Porque aqui é X ao quadrado e 36. Eles não são termos semelhantes, então, simplesmente, eu só vou repetir. Por isso, meu querido, é que quando você olha ali, tá lá. Perímetro é igual a X ao quadrado mais 36. Simples assim. Agora, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos continuar em fatos históricos. Lembra? Quem pensava lá em geometria, né? Nas figuras planas, eram os gregos. Aí, campeão. Muito bem. Então, nós temos mais uma situação aqui. Nós temos aqui um retângulo, aonde que a base é igual a 2X e temos a altura igual a X mais 3. Bom, e qual que é a fórmula da área base vezes altura? Uhum, tá aqui. Agora, veja só. Exercício 2. Me acompanhe. Agora é com você. Ah, é com você. Qual é a expressão matemática para calcular o perímetro desse retângulo? Pense aí. E já volto com a resposta. 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 Então, descobriram a resposta? Entenderam como que realmente faz? Vamos dar uma olhadinha? Então me acompanhe. Área simplesmente é o quê? Base vezes altura, ok? A área ali, no caso a base é 2x e a altura é x mais 3. Então o que devemos fazer? É, simplesmente devemos fazer isso aqui. O que está acontecendo? O 2x faz a propriedade distributiva, também conhecida como propriedade chuveirinho. Chuveirinho, beleza? 2x vezes x mais 3. Então o 2x vai multiplicar o x e depois o 2x vai multiplicar o 3. E que resposta que teremos? Olha lá a resposta. Área igual 2x ao quadrado mais 6x. Legal, né? Ok. Bom, e agora? Agora, vamos aqui para essa situação. Olha só o nosso amiguinho aqui. O que ele está fazendo? Ele está pensando, ele está pensando. Como você está pensando aí agora? E o que ele quer saber? O que existe em comum entre o valor do perímetro, do triângulo e a área do retângulo? Então, nos exemplos anteriores, lembre-se que o perímetro era x ao quadrado mais 36. Está aqui. E a área é 2x ao quadrado mais 6. Então, pense. O que será que vai acontecer? Qual será a resposta desse grande enigma? Conto com você. O que será a resposta dos ninos do trânsito? E aí E aí, galerinha, você descobriu o grande enigma? Vamos à resposta? Me acompanhe. Parabéns para quem disse, x ao quadrado, perfeito. É, realmente, olha só, o que nós temos aqui? Para ser uma equação de segundo grau, temos que ter uma incógnita. Incógnita, letra, ok? Está bem conhecida como variável. E elevado ao quadrado. Claro, meu amiguinho, se é uma equação de segundo grau, obviamente tem que ter o quê? x ao quadrado. Agora pense, uma coisa é muito importante aqui frisar. Nem sempre uma equação do segundo grau sempre vai ter a variável x. Ela pode ter y, ela pode ter t, s, p, sei lá. Enfim, uma letra. Só que ela tem que ter uma sequência. Ok? Beleza? Está entendendo? Legal, hein? Parabéns para você. Vamos lá? Então, me acompanhe agora. Equação do segundo grau. Representação generalizada. Nossa, não é remédio genérico, é generalizada. Preste atenção. Olha só, como representar uma equação do segundo grau? Qual é a forma que devemos representar? Está aqui, me acompanhe. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? Então, repare o seguinte. Está sempre numa ordem a, b e c. Da mesma forma que está x. Repare que o grau está x ao quadrado, x, e o último que você está enxergando lá é o número. Ok? Bom, mas o que é fundamental? Que o a, que é o nosso coeficiente numérico, ele sempre... Amiguinho, grava isso. Por favor. Sempre, sempre, a tem que ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer número da face da Terra, mas ele não pode ser zero. E por quê? Simples. Porque se a for igual a zero, some a equação do segundo grau. Ok? Legal, né? Bom, agora, olha só. Nós temos aqui uma equação, né? A representação. Aonde que nós temos o ax ao quadrado. Para cada um aqui é dado um nome. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? O primeiro termo. Então, quando falar ax ao quadrado, você subentende o quê? Ah, esse é o primeiro termo. Legal, né? E temos bx. Certo? Bx, ele tem, na verdade, dois nomes. É como fosse o nome, talvez até um apelido, né? Segundo termo ou termo do meio. Beleza? Agora, vamos para o último. C. C é o terceiro termo. Repare. Lembra que eu falei? É na ordem. A, B e C. Então, C é o terceiro termo. Mas também, meu amiguinho, ele é conhecido com o quê? Termo independente. Independente? O que é isso? Independente porque ele é sozinho. Ele não precisa da variável em x. Por isso que ele é independente. Repare que o A e o B sempre vai aparecer x. Mas o C não, porque ele é independente. Ah, legal, né? Agora, olha só. Equação de segundo grau, né? Nós temos aqui o primeiro caso. Quando o terceiro termo ou termo independente for igual a zero. Está ali. C é igual a zero. Então, nós temos o quê? Aqui. Ax ao quadrado mais Bx igual a zero. O que você percebeu? Quem está faltando aí? Isso! Parabéns! Está faltando o terceiro termo ou o termo independente. Por isso que o valor dele é zero. Ok? Legal, né? Olha um exemplo aqui. Preste bem atenção. x ao quadrado mais 5x igual a zero. Ah, ok. Mas A, B e C, lembra? São coeficientes numéricos. Neste caso aqui, o A é 1, o B é 5 e o C? É zero, amiguinho. É zero. Ele não está aparecendo. Então, toda vez que ele não aparecer, sempre o valor dele é zero. Beleza? Olha só, outro exemplo. E aí? Você consegue saber quem é o valor de A, B e C? Ah, vamos lá? Olha só. Parabéns para você. O A aqui é, no caso, menos 1. O B, no caso, é menos 3 e o C é zero. Mas, professor, ficou meio confuso agora. Por que ficou confuso? Ah, porque não estava na ordem, né? Não estava A, x ao quadrado mais bx igual a zero? Pois é. Pois é, às vezes, vai aparecer isso. Então, o que você tem que se ligar? Oh, meu gafanhoto. O que você tem que se ligar? Espera aí. Gafanhoto? É, gafanhoto. Devorador de conhecimento. Você é um devorador de conhecimento. E isso que eu quero, que você sempre estude matemática e que vá aprendendo cada vez mais. Tá bom, campeão? Isso daí. Ok? Mas vamos lá. Então, voltando aqui. Simples. Uma equação, ela nunca, necessariamente, vai estar na ordem. Ok? Então, o que você tem que entender? Que eu tenho que sempre procurar quem é o x ao quadrado. Tá, achei o x ao quadrado. Quem está na frente dele? No nosso caso aqui, ó, é o menos. Ah, mas não tem número nenhum. Então, toda vez que não tiver um número, subentende-se que é um. Como tem menos, então, menos um. Ok? Agora, olha o B. O B é o Bx. Mas, no nosso caso ali, é o menos 3. Certo? Ah, uma coisa muito importante. Quando perguntar a questão de número, né, o coeficiente numérico, fale só o número. Não fale assim, ah, menos 3x. Isso é o valor do termo. Lembra? Eu estou perguntando o coeficiente numérico. Número. Simples assim. E, no caso, não apareceu o nosso C. Quem que ele é? É zero. Beleza? Legal, né? Bom, vamos para o segundo caso. Segundo caso. Ó, quando o segundo termo ou o termo do meio for igual a zero. No caso, B igual a zero. O que nós temos aqui? Veja, nós temos Ax ao quadrado menos C igual a zero. Vamos dar um exemplo? X ao quadrado menos 81 igual a zero. Aqui nós temos o A, o valor 1, o B. Não tem. Se não aparece ali, então subentende-se que ele é zero. E, no caso do nosso C, menos 81. Ok? Olha um outro exemplo. 7 menos X ao quadrado igual a zero. Lembra que eu falei para vocês? Nem sempre precisa estar na ordem. Ok? Então, você tem que identificar. Lembre que o primeiro termo é o Ax ao quadrado. Mas eu estou pedindo os coeficientes numéricos. Então, no nosso caso aqui, olha só. O A é menos 1, o B não tem, é zero, e o C é 7. Vem cá comigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha só isso aqui. Olha que coisa de doido. Mas você que é campeão, você que é esforçado, que eu te admiro, você tem certeza que vai conseguir fazer esse exercício. Mas, vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui? Ó, identifique os coeficientes numéricos e marque C para a questão correta e E para a questão errada, referente a cada equação. Ok? Então, agora, meu amiguinho, eu vou dar um tempinho para vocês para que você possa ir, pegar seu caderninho, anotar e ficar fazendo isso daí. E, daqui a pouco, estaremos de volta. Ok? E, daqui a pouco, estaremos de volta. 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 Olha lá, que bonitinho. A resposta é? Tá, correta. Parabéns. Vamos para a próxima? Bom, letra B é 4x menos 5x ao quadrado mais 5 igual a zero. Bom, então, o B menos 5. O C, ou C não, o B, né, professor? Mais 4. Agora sim, o C é 5, ou mais 5. Então, o A menos 5, o B é 4, e o C é 5. E a resposta é? Ah, professor, está errado. É, amiguinho, está errado, porque olha só, é uma pegadinha essa daqui. Beleza? Ficou esperto agora? Vamos para a próxima, então. C é menos 1, menos 3x ao quadrado igual a zero. Ok? Então, nosso aqui, C, continua, menos 3x ao quadrado, menos 1 igual a zero. Onde temos A, B e C, que é menos 3, zero e menos 1. E a resposta é? Olha lá. Ih, professor, de novo. É, de novo, coleguinha. B igual a menos 1? Não. Então, C igual a zero? Não. Olha aqui, ó. Não. Então, está errada. Vamos para a última. Olha lá. Nossa, essa é difícil, né? Ah, você achou que é difícil só porque apareceu 1,5, 1 sobre 2? Que nada. Vamos lá. Olha lá, ó. 1 sobre 2, ou 1,5. Aí, menos 20. E tem o valor de A, meio, B, menos 20 e C igual a zero. Então, parabéns para você, porque está certo. Ok? Legal. Bom, agora, o que nós temos aqui? Haha, essa parte vai ser muito boa. Presta atenção. Dá uma mexidinha aí na cadeira. Ah, se liga aí e vem comigo. Vamos lá. Método de tentativa e erro. Tentativa e erro? É. Olha só. Ou... Método chutômetro. Haha, gostou disso? Pois é. Então, me acompanhe. Olha só. Está vendo? Professor, método chutômetro? É, calma, calma. Já explico. Bom, para resolver uma equação de segundo grau, pelo método chutômetro, nós devemos aqui ter uma situaçãozinha primeiro. Vamos acompanhar. Ó, quando for possível resolver uma equação de segundo grau, temos dois valores do conjunto, dos números reais, certo? Que satisfazem a equação. Isto é, dois valores, meu amigo, é o seguinte. Toda equação de segundo grau, ali, ela subentende-se que a tela pode ter esses dois valores, tá? Futuramente nós vamos falar melhor sobre isso, tá? Então, quando eu falo dois valores, eu posso falar duas raízes. É a mesma coisa. Duas valores, duas raízes. Ok? Legal? Entendido isso? Então, tá bom. Vamos continuar? Olha só. Vamos dar um exemplo aqui. X ao quadrado, menos 6x, mais 8, igual a zero. Bom, o que devemos fazer, então? Tá aqui. Devemos atribuir valores numéricos, arbitrários. Aquele valor que, sabe, que vem na tua cabeça? Que você chuta, ah, sei lá, vou chutar 2, vou chutar 3, menos 1, menos 4. Isso, esse é o valor arbitrário. Simples assim. Né? E o que que acontece aqui? Devemos efetuar as operações. Quer dizer, fazer as continhas, sabe? Mais, menos, potência, toda aquela situação lá que você já sabe. E uma coisa que é fundamental, quando você testar esses valores, nós temos que encontrar o princípio da igualdade. Pense numa balança, sabe? Balança. Princípio da igualdade. O que tem de um lado, tem que ter do outro lado. Isso é equação, meu amiguinho. Então, tem do primeiro lado, é primeiro membro. O que tem do outro lado, depois do sinal de igual, segundo membro. O que tem aqui, tem que ser igual aqui. É o equilíbrio. E quando eu jogar esses valores para atribuir, melhor dizendo, atribuir a x, o cálculo que der aqui, o valor que der no primeiro membro, tem que ser igual ao que está no segundo membro. Ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo. x ao quadrado, menos 6x, mais 8, igual a 0. Você está chutando, é você. Ah, ou sou eu. Ah, eu vou chutar. Então, primeiro para você. Depois você chuta, tá bom? Meto chutou, meto tentativa e erro. Então, tá, x igual a 1, temos. Olha só, eu substituo o valor de 1, aonde aparecer x. Aonde aparecer x, eu coloco o valor de 1, ok? Então, tá aqui. 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 8, igual a 0. Bom, fazendo os nossos cálculos, né, o que nós temos? 1, menos 6, mais 8, igual a 0. Bom, o que você percebeu ali? Deu 9 menos 6, igual a 0. Por quê? Porque eu somo os positivos. Positivo soma com positivo e negativo soma com negativo. Como tinha dois positivos, no nosso caso, 1 e o 8, deu 9. Tira, daí no caso, retira, subtração, menos 6, deu igual a 0. Será? 3 é igual a 0? Claro que não. Quém, 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 quém. Não. Então, o que você entendeu disso? Que o valor de 1 não pode ser a equação, ok? Bom, tá aqui, ó. Então, 1 não é a raiz. Vamos para a segunda situação. X é igual a 2. Vamos fazer o mesmo teste, ok? Olha lá, ó. Eu substituo novamente o X. Então, olhando ali os cálculos, 4 menos 12, mais 8, igual a 0. O que que eu tenho? Olha que interessante. 12 menos 12, igual a 0. E deu 0, igual a 0. Lembra? Do equilíbrio? Ah, legal. E olha só, portanto, achamos a primeira raiz dessa equação, que é no caso, o 2. Vamos para a próxima. Vamos testar o 3 agora? Vamos ver o que acontece? Olha só, você substituiu o 3, ok? Hum, interessante. 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 8, igual a 0. O que que vai acontecer? 17 menos 18 é igual a 0? Quém, 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 quém. Não, claro que não. Olha lá. Então, o que que você entendeu? Que 3 não é raiz. Por quê? Não deu o princípio da balança, da igualdade. Ele tinha que ter no primeiro membro, ser igual ao segundo membro. Como não é, então 3 não é. Agora, olha só. Vamos testar o 4? 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 8, igual a 0. O que que eu tenho? 16 menos 24, mais 8, igual a 0. Lembra que eu disse, meu amiguinho? Positivo soma com positivo, negativo soma com negativo. No nosso caso, só temos dois positivos, que é o 24. Menos 24, deu o quê? 0. Ah, parabéns. Olha só. Então, x igual a 4 é a segunda raiz. Pronto. Equação segundo grau, dois valores, duas raízes. Perfeito assim. Legal, né? Olha só. O que que nós vamos tirar hoje de conclusão? As raízes da equação x ao quadrado, menos 6x, mais 8, igual a 0, são simplesmente o valor de 2 e 4. Você pode colocar na ordem, tá bom? Também conhecida como x1 e x2. Ou também, se você quiser falar x' e x2', perfeito assim, tá? Parabéns para você que acertou. Bom, agora vamos para o terceiro exercício. Me acompanhe. Utilizando o método de tentativa e erro, chutômetro, assinale a alternativa correta que corresponde às raízes da equação x ao quadrado, menos 4x, mais 3, igual a 0. Então, uma dessas alternativas será a resposta correta. E é essa alternativa que eu desafio agora você acertar. Para isso, vou te dar alguns minutinhos. Ok? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto